O que vou querer Se um refugiado traz-me a violão O que vou querer Se vida há tempos pior que um cara estranho O que vou querer Se essa vida trama na rotina de vida Correr, correr, correr no estrada Passar na minha vida vai Gritar num comsiei E a voz se me latei Um escreveu um dizer, um entender Que de vida nada a mim saber Um rezar profundo Deus lume a minha vida Ó Deus, ó Deus Que que teima-me O que é que teima-me? 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 Não está sem ti Desconfiança de vida Música Um escreveu um dizer, um entender Que de vida a nada a mim saber Um rezar profundo Deus lume a minha vida Oh Deus, oh Deus Que que teima a mim Quando senti assim Inspiração diferente a mim Oh Deus, oh Deus Que que teima a mim Que que teima a mim Que que teima a mim Quando senti Desconfiar essa vida Desconfiança de vida Desconfiança de vida Desconfiança de vida Desconfiança de vida Doce Desconfiança de vida